Querido Deus de bondade, de misericórdia, de amor, estamos aqui essa manhã para declarar, Senhor, que toda a natureza se dobra ao som da Tua voz, que o vento se dobra ao som da Tua voz, que as águas se dobram ao som da Tua voz, que os espíritos se dobram ao som da Tua voz, que os homens se dobram ao som da Tua voz, que os animais e os passarinhos se dobram, Senhor, ao som da Tua voz. Guarda-nos do laço do passarinheiro, desfaz a peste perniciosa, livra-nos, Pai, nos esconde como a menina dos Teus olhos, em nome de Jesus. Dê uma ótima sexta-feira para os Teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.